Olá pessoal, chegou aquele momento tão esperado aqui no canal, aquela análise detalhada do fragmento, como será a vida de Edda e Sarkhan morando juntos? Vamos assistir cena por cena com legenda para entender direitinho o diálogo desse casal que a gente ama tanto e agora são um trio maravilhoso. Antes de trazer para vocês então essa análise detalhada feita com muito carinho, eu só peço rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram e procura por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo, faça sua inscrição agora e ativa o sininho para não perder nada. Bora então juntinho comigo acompanhar detalhadamente essa análise do fragmento que já começa com a família reunida. E Sarkhan falando, depois de tantos anos estamos novamente juntos na mesma casa. E como será que vai ser isso pessoal? Essa adaptação depois de cinco anos? Promete! Como vocês já viram no final do episódio, também pelos fragmentos, vai rolar uma disputa ali ferrenha entre Edda e Sarkhan. Então eles começam ali a entrar com tudo nessa disputa. Então a gente vê Edda falando, se eu pegar pelo menos uma vez suas mentiras, você vai para fora dessa casa, ameaçando Sarkhan. Mas ele também entra nessa, não pensa que é só ela não. Aí rapidamente passa no Fragma essas cenas lindas, maravilhosas deles juntinhos, né? Numa vida de casal, né? No cotidiano ali da família. Aqui a Kirazá aprontando, jogando aparentemente farinha na Edda, Sarkhan tendo que ajudar ela. Então vai ter ótimos momentos. E aqui o Sarkhan também diz, e se eu perceber que você está mentindo, eu não vou ficar apenas um dia, mas sim uma semana. Fica uma semana, duas, um mês para sempre, Sarkhan, que a gente simplesmente vai amar. Então eles vão entrar nessa guerrinha, aonde tem muito amor, na verdade, ali, contido. E outros sentimentos, né? De medo, insegurança. E o Fragma, né? Continua com essa disputa e medo entre eles. Sarkhan falando, eu preciso com urgência pegar alguma mentira da Edda, ou ela me jogará porta fora. Então essa é a preocupação dele. Aí a gente vê aqui, né? Edda no telefone, né? O Sarkhan olhando para ela, os dois vão ficar bem desconfiados, mas também bem pertinho um do outro, bem do jeitinho que a gente gosta. Vai ser, eu acho muito legal esse episódio. Aqui Edda também com suas tentações, olha o que ela fala para a Melô, que é sensacional. Eu não consigo me conter, eu quero acertar em seus lábios. A gente entende, Edda, e entende perfeitamente essa sua situação. Olha essa pergunta da Quiraz, maravilhosa, pergunta para a mãe. Você ama Sarkhan Bolote, mãe? Olha o que o Sarkhan fala, que grande pergunta foi essa? Verdade, nós também amamos, que garota esperta, mas dá uma olhadinha na cara da Edda, né? Amando, mas se segurando. E aqui aparece que os dois devem ter dormido juntinhos, isso deve rolar muito, vão morar junto, vão ter que cuidar da Quiraz. Então muitas cenas inusitadas vão acontecer. Aí aparece Edda perguntando para Sarkhan. Eu quero te perguntar algo. E ele diz, pergunte. Por que você está aqui? Ela quer saber. Aí corta, a gente vê o Sarkhan, mas a gente escuta na verdade a voz da Edda falando. Eu preciso descobrir alguma mentira do Sarkhan Bolote. E depois aparece ela no telefone falando com alguém sobre essa situação. Preciso descobrir uma mentira de Sarkhan Bolote. Por que ele está se fixando na casa? Então ela está preocupada, mas como eu falei no fundinho amando, né? E olha o que ela diz aqui. Gosto que ele esteja aqui. Aí aparece aqui os dois provavelmente se olhando, né? Segue ela falando. Mas se ele descobrir isso, ficaria aqui para sempre. Por isso não vou dizer. E olha quem está lá atrás. Aquele sorriso lindo que a gente adora. Sarkhan Bolote. E a Edda distraída nem vê. Ela vai se virando e vai ter aquela surpresa quando vê que ele escutou tudinho. Então deu para ver que vai ser um episódio muito divertido, leve e ainda com a interação mais juntinha dos dois nessa conexão agora familiar. Tem tudo para ser mais um episódio espetacular, com certeza, nesse formato diferente que deu super certo. Hoje também, lembrando vocês, com certeza vai ter um segundo fragmento e eu espero que tenha também aquela prévia, né? Que também é super especial, que vai preparando o nosso coração para o episódio. Essa cena aí estou louca para assistir. A química dos dois está pegando fogo, né? Eles precisando segurar tudo, mas loucos para estar coladinho um no outro. E eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam? Lembrando um pouquinho do último episódio. O que vocês acharam dessa decisão deles morrem juntos? Eu achei sensacional. Maravilhosa. Me lembrou muito uma comédia romântica que eu assisti já faz um certo tempo, onde essa situação acontece. É um pouquinho diferente o cenário, já que eles nunca ficaram juntos no filme. E tem de semelhante que eles estão brigados. Na verdade, eles brigam o tempo todo e nunca se acertaram, né? Eles tinham amigos incomuns, mas não eram amigos, né? Um meio que falava mal do outro. Então é bem legal. E acabam tendo que criar, né? Uma criança juntos. Eles ficam com a guarda depois que os amigos morrem. Eles são os amigos mais próximos e eles têm essa ideia maluca de dar a guarda para os dois ali compartilhada. Mas é um filme bem divertido, não me recordo o nome. Vou dar uma pesquisada e vou colocar aqui para vocês. Provavelmente vocês já assistiram. Se não assistiram, fica aquela dica também de comédia romântica. Leve, engraçada e descontraída. É antiguinha, mas vale a pena. Então, meus amores, é isso. Quero agradecer, como sempre, a presença de cada um de vocês aqui no canal, que faz total diferença. Tem vídeos novos também, de novas séries. Vou deixar no card para vocês darem uma conferida, para que vocês possam talvez se apaixonar por uma nova série de verão, porque as séries de verão estão muito boas. Meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!